Olá, gente! Vamos iniciar mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje é de rotina da casa. Mas antes, eu deixei meu filho na escola e passei aqui pra mostrar pra vocês o mar. Passei tão pertinho, eu falei, nossa, toda vez eu falo que vou gravar e não gravo, né? Então eu parei aqui e tô mostrando pra vocês. Sentei por aqui uns 20 minutinhos e fiquei apreciando essa vista linda. Aqui, essa praia é o Guarujá, Pitangueiras. Olha isso, gente! Eu não filmei a menina, mas olha, sentada bem aí, escrevendo nessas pedras. Uma coragem, né? Enfim, gente, cheguei em casa. A primeira coisa que eu vou fazer é colocar essa louça pra lavar. Aqui na minha casa a água tá muito fraca. Não sei o que tá acontecendo com a água no Guarujá. Tá faltando água em tudo quanto é canto. Então hoje a água tá um pouquinho mais forte. Eu vou colocar já pra lavar cedinho. Essa minha voz é a voz de gripe ainda. Releva, tá? Porque já faz duas semanas que a voz não volta. Então eu não posso parar de fazer minhas coisas, né? Que eu gosto tanto. Então vamos nessa, gente. Vou começar o dia. Eu não posso parar de fazer minhas coisas, né? E aí Eu não posso parar de fazer minhas coisas, né? Eu não posso parar de fazer minhas coisas, né? Eu não posso parar de fazer minhas coisas, né? Vamos lá. Olá, gente! Muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Iniciei o vídeo colocando a minha carne no fogo, que já são 10h30 da manhã. A minha cozinha tá limpinha e eu tô com louça na máquina, que eu já coloquei. Aí, vocês viram que eu tava tirando aqui o... Essas espátulas, olha... Eu vou arrumar um lugarzinho pra ela no sol, pra colocar elas pra secar. Deixa eu tirar desse modo de vídeo aqui embaixo o fundo. Ó, 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 pra isso, gente. Se eu não tomar cuidado, esse é o ponto que elas vão começar a encardir, assim, a mofar. Infelizmente, sabe? Ó. Essas coisas que são de bambu, elas... A gente precisa de uma manutenção muito maior, né? Gente, eu vou colocar aqui no prato e vou colocar ali no sol. Ali na área tá batendo um solzinho bom. Vou colocar elas. Olha essas aqui. Não vou colocar com esse meu pote junto, porque pode vir um curioso e quebrar, né? Olha, essas aqui tão novinho. Essas aqui é porque eu coloco na máquina de lavar louças. Madeira, vocês sabem que não vai na lavar louças. A minha voz ainda tá assim, porque eu ainda tô resfriada, mas não tem jeito. Já tem... Vai completar a segunda semana de resfriado. E a vida não pode parar, porque a gente tá com gripe, né? Então, vamos continuar. Ih, minha filha, aqui não tá sem sol. Deixa eu ver. Arrumar um solzinho pra colocar essas coisas, minha querida. Olha, eu tenho tudo na casa pra fazer hoje. Vocês vão me acompanhar, tá bom? Fui lá fora. Ainda não tá batendo sol lá, então eu vou deixar aqui na janela pra tomar um ventinho. O sol aqui é só o sol da tarde. Começam umas duas horas da tarde o sol que bate aqui. Deixa aí que tomando um vento já resolve, né? No último vídeo, me pediram pra saber a cor da tinta que eu pintei, aquele jardim vertical verde. Eu vou lá em cima já já e vou mostrar. Vou mostrar pra vocês também que a gente começou a colocar o revestimento. Vou te dizer que tá bem difícil de colocar, porque as peças são grandes. Tem 87 por 87. Então, ela é muito pesada pra subir, sabe? Meu marido tem que trabalhar. Então, eu combinei assim. Não sei se eu falei aqui no último vídeo, mas os orçamentos que a gente tá pegando pra colocar piso, tá bem salgado. Então, a gente, como o marido sabe colocar, ele vai colocar. Assim, aos poucos, né? Mas tá ficando tão bonitinho. Acho que eu acertei na cor do piso, sabe? Vocês vão gostar. Pera aí, vou pegar uma matura pra barrer o tapete. Eu vi... Eu tô... Eu tô pretendendo lavar de novo esse tapete. Mas agora, eu preciso melhorar, porque eu preciso lavar ele na mão, assim, sabe? Na vassoura. E colocar pra centrifugar na máquina. Porque tem algumas partes específicas que a máquina não tá limpando ele. E quando eu coloco ele assim na sala, né? Quem percebe mais sou eu, né? Porque quem cuida da casa é quem percebe, né? As coisas. Ó. Tipo aqui, ó. Tem uma mancha enorme aqui. Só se você olhar bem. Eu não gosto disso, sabe? Que aqui... Não sei o que foi que caiu, que manchou de marrom. Então, eu lavei na máquina, não lavou. Então, eu vou esfregar especificamente ali. Esperar melhorar um pouquinho, que aí eu pego essa casa de jeito, sabe? É isso. Eu vou morrer pra... Vou tirar ele pra aqui. O meu aspirador tá lá em cima. Depois eu subo lá. Aí... Aí eu vou ver a cor da tinta direitinho que eu usei. É tinta de piso. E a manta... E também, uma das seguidoras aqui, a Irinha, me perguntou sobre a manta líquida. Eu vou mostrar também porque a lata que eu usei tá lá em cima. Aliás, eu vou subir agora. Porque aí eu já explico isso pra vocês. Porque se não eu vou fazendo as coisas aqui, eu vou esquecer. E eu não gosto de prometer uma coisa e não cumprir. Né? Eu vou lá. Aproveitar que eu vou lá em cima, vou colocar uma roupa pra lavar. Também. Eu fui lavar, colocar roupa pra lavar. Não tem água. Essa parte aqui da minha casa é a parte que eu preciso pegar e limpar de verdade. Mas não vai ser hoje, não. Aqui, liga a bomba. Ó. Vou ligar. Tô sem nenhum pingo d'água lá em cima. Deixa eu ver. Tô indo lá em cima, ver se a caixa tá enchendo. Não sei se eu liguei direito ou registro. Registro, filha. Em cima. Sei lá se tá enchendo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Agora uma pausa aqui pra admirar essas plantinhas do jardim vertical. E eu vou mostrar pra vocês qual foi a tinta que foi usada aqui nesse verde que me pediram no último vídeo, tá bom? Foi esse daqui, ó. Ó, esse verde. E foi esse daqui que é tinta pra piso. Meu marido foi comprar tinta e o moço da loja ofereceu esse pra ele. Diz que era boa. Eu nunca usei essa marca. Eu não conheço essa marca. Mas deu certinho. Eu jogo água nas plantas. A água escorre, não infiltra, sabe? Gostei, ó. Tá vendo? O verde é só, tipo, verde bandeira, sabe? Olha. É bonita essa daqui. Aí ficou bem assim, ó. Eu tô amando essa corzinha de verde, sabe? Né? A tinta do piso é uma manta líquida, manta emborrachada da Baltec. Olha a embalagem dela aqui. Tá com água porque eu já já mostro pra vocês que meu marido tá colocando piso. É essa daqui. Ela tem de todas as cores. Minto. De todas as cores, não. É verde e cinza, tem. Depois daquelas montanhas, lá já é a praia. Olha as nuvens. Como parece que o céu, as nuvens desceram do céu, tá invadindo as montanhas. Não é estranho? Eu não tinha visto. Minha mãe que falou, Fernanda, dá uma olhada lá fora pra você ver. Não vou mostrar o bairro não, mas olha isso. Cidade toda colocando bastante neblina. Quando era criança eu achava que era nuvem mesmo que tava descendo. Ou deve ser. Aqui tá bem ensolarado. Olha aquela outra parte lá também. Olhando de longe parece gelo, né? Ah, eu já mostro já, gente. Tá colocando o piso aqui. Tá ficando tão bonito. Por isso que tá bagunçado assim. Eu coloquei esse ombrelone aqui pra dar sombra lá onde meu marido tava. Já explico. Deixa eu só tentar mostrar aquela acerração lá. Achei tão linda. Ai, onde colocou minha cadeira, né? Pra colocar aqui não, meu. Vou fazer assim pra vocês não verem as casas do povo. Olha lá. Ali é tão branquinho que parece neve, ó. Bonito, né? Eu gosto. Olha quem resolveu nascer. Minha valeia cor de rosa. Jesus, até que enchei minha filha. Ave Maria, pensei que tu ia morrer. Mas tá quase, né? Tá quase, a bichinha. Olha lá. Bem bonito. Gostei de ver isso aí. Aqui tem uma casa alta ali. Não dá pra mostrar direito. Pera aí. Olha lá aquele lado ali, ó. A gente que mora em cidade se encanta com essas coisas, sabe? Quem aqui mora no interior? Tá no interior que o pessoal vê essas coisas mais aberto, assim. Aqui é tão tudo, tão construído aqui. Tudo que a gente vê de verde, a gente acha o máximo. Em compensação, aqui tem praia, né? Ó, gente. Tô apaixonada por esse piso. Olha. Olha a cor dele. Não é bonito? Quando eu olhei lá na loja, eu vi ele um pouquinho mais escuro, né? Tava um cinza chumbo. Porque aí depende da iluminação da loja, né? Quando agora que eu tô instalando, meu marido tá instalando, a gente tá vendo que tá uma cor bem bonita. Ele não vai ficar brigando muito com as coisas que eu coloco aqui, sabe? Porque a minha ideia, meu marido não quer, mas pode ser que seja, né? Depois eu quero o armarinho daqui, eu queria azul, sabe? Fugir um pouquinho do tradicional que eu tenho. Queria um azulzinho aqui, sabe? Com um amadeirado aqui, numa prateleira, bem bonito. Fazer uma decoração. Eu tenho a decoração toda na minha mente, só que precisa ser um piso neutro. Sem chamar muita atenção, brigar, ficar brigando com a decoração das coisas, sabe? Aí aqui vai ser assim. Aqui vai ser amadeirado. Eu já tô quase desistindo do amadeirado, do tanto que eu já pesquisei, menina. Pesquisei tanto. O que eu tinha escolhido pra cá, eu mudei de ideia porque antes ele era 69 o metro. Agora eu fui ver ele tá 120. Então esquece aquele piso, Fernanda. Continuando fazendo as coisas aqui de casa, gente, eu tô limpando o rodapé aqui. Esse branquinho que tá bem encardido, sabe? Eu tô passando só água com detergente. Fica muito bom. Eu limpei, limpei, limpei. Limpei as faixinhas também, ó. Ele é tão charmoso, eu acho. A minha casa tá precisando muito de uma pintura, sabe? Enquanto não vem a pintura, eu vou limpando onde dá, sabe? Essa parte aqui, tá vendo dois tracinhos pretos ali? Homem, homem, gente, como é que pode? Meu cabelo é longo, eu pinto de preto e não tem problema algum. Meu marido pinta um cabelo. E cabelo de homem é pequeno. Eu não sei como é que consegue sujar a casa toda. Ai, meu Deus. Cada vez que eu olho é uma surpresa diferente quando ele vai pintar o cabelo, sabe? Ele falou pra mim, dessa vez eu não sujei nada, Fernanda. Eu fui sincero, que tu não sujou? Ele disse, com certeza. Eu tô limpando meu rodapé, por quê? Não sai. Aquilo ali eu vou passar uma tintinha ali onde tem os pinguinhos, sabe? E manchou também a tampa do meu vaso sanitário lá do banheiro. Menina, eu faço candida, não sai não. Pronto, a cozinha tá no capricho. Vou jogar água nas plantas, tomei um banho pra lavar esse cabelo, sabe? Já me arrependi, gente. Tá frio e vocês tão vendo a minha voz, né? Oi, gente. Eu tenho esse tempero aqui de alho, ó. Tá muito fraco ele, sabe? A minha mãe me deu ele cheio. Aí eu dividi um pouquinho com a Erika. Aí agora sobrou esse pouquinho aqui. Então, como eu acho ele fraco, eu vou bater ele no liquidificador. É um alho triturado normal. Aqui não tem nem sal, ó. Deixa eu ver. Não tem sal, é sem sal, sal ou alho. Aí eu vou fazer o seguinte, vou jogar ele aqui dentro do liquidificador e vou bater com coentro, cebola e alho. Pra dar uma portificada nele. Vou colocar óleo também, fica muito bom. Eu vou usar esse mesmo potinho pra guardar o tempo. Tenho, ó, vou batendo aos poucos. Aqui. Não, ele não bate direito. Deixa eu colocar logo a tomada aqui, né? Teve uma vez que eu esqueci, coloquei ele no 220, né? 110. É aqui. Porque também a gente colocou uma tomada do lado da outra, né? Vou colocar um pouquinho de óleo também. Ah, é muito bom pra facilitar, né? Pai. Tá tudo bom. Vou ver se eu tiver um vidrinho mais bonito pra colocar. Achei esse pote aqui, que é do doce de leite. Vou tirar o rótulo, vou lavar. Quer dizer, lavar não, porque ele já tá lavadinho, só tá com o rótulo, sabe? Vou tirar e usar. Fica mais bonito do que aquele ali, né? Olha. Eu não sou muito de guardar as coisas, assim, sabe? De embalagens. É meu, assim, eu nunca guardo. Mas esse eu guardei porque foi de uma publicidade que eu fiz e também... Eu vou guardar esse aqui porque eu preciso achar, quando eu for no mercado, que eu quero exatamente esse. Porque eu amei esse doce. Vou colocar aqui nessa garotinha. Amei o doce e depois eu não vou achar, sabe? Né? Vou colocar um pouco aqui dentro. Aí, o que sobrar, eu coloco ali. Olha o tanto que deu, né? Bastante. Deu uma quantidade boa. Mas eu vou ver como é que ficou esse tempero. Acho que a quantidade de sal tá boa, porque eu não gosto de nada que vai salgar. Que não me permita colocar outros temperos, sabe? Esse aqui parece que ficou muito bom. Vou colocar aqui um pouquinho de detergente. Vou bater no liquidificador. Aí sai o cheiro de alho daqui de dentro. Vidro é bom por causa disso. Não fica cheiro. Por isso que eu gosto do copo de vidro. Achei uma aqui, ó. Escrito tempero misto. Eu vi na internet uma maquininha de fazer etiqueta. Eu achei tão fofurento aquela ali. Não me interessei muito em comprar, porque eu teria só coisas poucas assim, sabe? Não teria muita coisa pra etiquetar. Apesar que se quando tem, a gente arruma, né? Ai, ficou torto. Porque esse daqui eu comprei, foi cinco reais a cartela. Veio três cartelas, essa daqui por cinco. Mas a letra é tão miudinha. Quem teve ideia de fazer essa letra tão, ó, tão fininha, tão miudinha? Faz uma coisa mais que apareça, gente. Pelo amor de Deus. Coisa mais mal feita. E, ó, e eu não tô nem colocando o negócio direito. Porque ele é roliço, né? Redondinho. Mas vamos colocar assim. Eu gosto de coisa bem feita. Aí. Olha. Ficou bonitinho, né? Tempero misto. Tá ótimo. Gente, tive que parar o vídeo um pouquinho, porque eu tô ficando sem voz alguma. É porque eu também fui lavar o cabelo e fui lá pro terraço. Sem noção, meu. Aí, ó. Tá vendo? Desde o começo do vídeo que eu tô narrando esse vídeo, eu comecei gravando e narrando. Minha voz vai sumindo. Enfim, olha que bonitinho. Gente. Pelo menos isso. Não é, Fernanda? Ó. Vocês conhecem essa linha, né? É. It's coffee time. Ah, meu Deus. Hora do café. É a linha da Lamour. Eu acho tão linda. A única coisa que eu tenho dessa linha é esse baú que eu comprei hoje. Paguei 24 reais. Marido, não perceba. Não vê essa parte que eu falei pra ele que eu vou economizar que eu não vou comprar mais nada. Ah, vai. Oxe. Aí, eu tenho essa caneca aqui também, ó. Aí, deixa eu acender uma luz, tá escuro. Eu subi, fui deitar um pouquinho, cara. Esqueci o negócio aceso. Tá aqui embaixo. Olha como tá fraquinha. Vai ser a primeira vez que eu vou colocar pra carregar. Eu acho que é assim. Gente, eu já tô encerrando o vídeo. Eu não fiz muita coisa, não. Porque, cara... Cara, vocês me entendem, né? Ninguém é de ferro. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. A gripe tá forte demais. Eu acho que é assim que vai colocar ela pra carregar. Pera aí. Sim. O carregador dela tá aqui. Vem um negócio assim, ó. Ai, eu tô irritada com essa minha voz subindo. Ó. Assim, ela precisa de uma cabecinha do trem, né? Do USB. Vou colocar pra carregar a minha pilha. Fernanda, a voz Fernanda. Aqui, ó. Não acende não, filho. Tá fraco. Vou colocar pra acender na tomada da cozinha. Aí, eu acho que coloca assim pra carregar. Deixa eu ver se tem... Aqui, aí. O negócio aqui é o USB. Coloca aqui. Não cabe? Cabe. Vamos lá, colocar pra carregar. Eu tenho que fazer janta. Eu não tô com um pingo de coragem. Eu fiz aquela carne lá na hora do almoço. Né? Cês viram, gente? Como tá ficando bonitinho o meu... O meu... O meu coisa. O meu trem lá. Pera aí. Eu não quero apagar isso aqui. Meu Deus. O pessoal tá meio exagerado. Deixa tudo à toa aqui. Tudo à toa. Olha. Meu Deus. Pera aí. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Tampar essa panela. Colocar isso pra cá. Então, vem. Agora que eu já usei a máquina de manhã. Essa luz saiu. Eu não vou lavar tudo na máquina de novo, não. Tem que desligar aqui e deixar... E deixar carregar. Eu acho que é assim, né? Ah, é? Eu nem li, Manu, Alguém, nada. Só coloca pra carregar. Mas fica uma luzinha acesa. Não sei. Deixa eu carregar ele. Depois eu vejo se tá fora. Se tiver forte, é porque carregou, né? Fica arrumando a tampa pra cá. Pra quando ela aqui tá suja. Gente, eu vou finalizando o meu vídeo por aqui, tá bom? Vocês gostaram do vídeo de hoje? Eu me esforcei pra gravar, porque eu tô desse jeito. Eu não queria abandonar meu canal. Eu gosto de gravar, sabe? Eu gosto de gravar e espero que vocês gostem de assistir. Coloquei uma calça, uma meia, olha. Porque eu não pegou tudo pro meu lado, o negócio aqui, sabe? Eu tomei... Ah, pra cura agora. Olha, eu tomei benegripe. Aí acabou o benegripe. Aí meu marido foi na farmácia comprar mais benegripe pra mim. Aí o moço falou assim, não, pega esse daqui que é melhor do que benegripe. Aí meu marido trouxe o genérico. Aí, minha filha, eu só sei que o genérico não tava fazendo efeito. Aí meu marido comprou o... Agora o original. Isso tudo, gente, tudo remédio. Porque faz duas semanas que eu tô com essa gripe. Aí, minha filha, hoje ele comprou o original. Aí eu tomei o original de manhã e agora eu tomei a pra cura pra ver se... Se melhora, sabe? E também, passando lá, pede pra Erika levar quando for. Oxi, é que eu pedi pro meu marido levar. Ah, ele mandou mensagem agora. Pera aí. Pra... Ah, espera aí, gente. Pra, pra, pra... É que minha mãe me deu uma pressão de frio bem grossa, assim, de moto. Pra eu andar de moto por aí. Minha mãe me deu. Assim, minha mãe foi na loja e comprou. E falou que se eu não gostar é pra eu trocar. Mas eu gosto. Eu vi pelo vídeo. Aí, o que que meu marido mandou mensagem agora falando assim, Fernanda, passa lá. Ou então pede pra Erika quando vir, deixa aí. Eu tenho que desligar aqui, gente. Tenho que mandar mensagem lá pra minha irmã pegar pra mim, tá bom? Aqui, bonitinho. Meu Deus do céu. Eu tô doida pra ter a linha dele toda, né? Eu vi prato, gente. Deixa eu lavar isso aqui. Eu vi prato dele. Tava 20 reais cada pratinho. Vou ver na Shopee quanto é que tá. O pratinho de sobremesa. Eu queria mesmo era o de comida. Sabe? Que de sobremesa... Eu não compro muito prato de sobremesa porque, sei lá, acho que fica meio perdido um monte de prato de sobremesa. Eu gosto de prato de comer. Prato raso, sabe? Eu acho que a gente vai comprando essas coisas aos poucos. A cristalera vai ficando bem bonita, né? Eita! Eu tô falando mais que tudo. Quero ver se vocês estão entendendo. Ainda vai que se escuridão. Tá bom. Meninas, até o próximo vídeo. Deixa eu falar com vocês. Aperta nesse botão e pá. Comenta nos vídeos. Deixa o like, tá bom? Que é tão importante aqui pro vídeo do canal. Me diz se vocês gostam desse formato de vídeo. Assim, eu falando mais que tudo com vocês, tá bom? Que eu com essa voz tô falando, imagina depois, né? Até o próximo vídeo, galera. Eu vou deixar um pouquinho da imagem do mar pra vocês, tá? Que eu vi hoje, tá bom? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.